Eu sou de perimão, porque hoje tá que show, show nesse sabão Mas se você está em casa, não tem valeria Vem fechar com uma pia, que aquela é de periferia Sou esse sabão, é escola periferia Quero ver o baile todo assim Só atirei, só atirei, só atirei, só atirei, poria Sou atirei, só atirei, poria, não tem valeria E aí, irmão, não tem valeria, sim, vai lá Vem na louca, não tem valeria, não tem valeria Só atirei, só atirei, só atirei, só atirei, só atirei, só atirei Confesso, é perimosa, é perimosa, é perimosa Então, perimosa, é perimosa, é perimosa É perimosa, é perimosa, é perimosa Antiga, opa Foi uma cidade em alta E você gostar O que você gostar Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Eu tô com esse gravedor, a boca que me enganou Uma morena toda foi uma vida Só de pensar que a gente ficou meu coração E eu, um chá da bebo, mas eu fui marroqueno Fique me engano, que seja minha mulher Vá, escute meu amor, eu vou falar Eu quero tanto pra você te dar, te dar, te dar Te dar legal e te dar Eu vou te dar meu larinho, amor Eu vou te dar meu beijozinho e meus abraços Vou estar contigo, sem dizer próximo abraço Já dominou meu coração Amo você, minha paixão Quero passar a capela onde eu quero Só pra te ver, te dar, te dar, te dar, te dar Te quero, meu amor Eu quero te ver, eu quero te amar Eu vou te conquistar, te dar, te dar Vamos, não, DJ Vamos, não Fá-la-lá-ô Fá-la-lá-dete A gente que o nariz já pode Eu quero te dar, te dar, te dar, te dar Vi que eu Era o mundo que não tinha só, eu não saio Eu quero saber o futebol, não vou ver Eu beijo na criança, prometeu não perdurar Falou com sua esposa, que ia me abraçar Mas até batendo assim, sujeitava e cresceu Com a cara da rádio, suporte estava o meu Então meus amigos, pra geral não esqueça Hoje é sapatão, nem a boca seca Meu amigo, paga e seca É o amor, tipo, tipo, tipo Pra seca, este é nóis Olha o cheiro da manorra Olha o cheiro da manorra Pra se eu falo é meu Pra se eu falo é nosso Música te limitei Toda a pista vai embora Música te limitei Música te limitei Maramá? A água é o sabor Eu cantei com muito amor E gostou dessa farinha Bate com a água Valeu! Parabéns! 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 Nesta data eriva Muitas felicidades Muitos anos Parabéns pra vocês Essa ponta é a raça, a gente vai